Chegamos na Suíça Vamos lá Deixa eu chamar eles Ó o Montoya aí ó Esse acumulador é isso ó, doido atrai doido Isso aqui, Deus da Veterinária aí ó Best Friend Forever Sem viadagem né Não pode falar isso estranho Saúde a todos Tamo no caminho certo O nome é Ruama Pra mim é Montoya E o branquinho ali é o Tom E aquele é o lugar dele mesmo Ele só come ali, tem uma vasilhinha Eu já filmei isso Depois eu vou mostrar pra vocês um Experimento científico Porque o Lata Ele é biólogo e veterinário E aqui no sítio nós estamos fazendo Um experimento com o nosso Del Rey Quem decompõe primeiro Del Rey ou uma garrafa plástica de um litro e meio É bacana isso aí, vocês vão acompanhar Del Rey tá ganhando Aí ó, lá no fundo O pointerzão Depois tem o Del Rey Tem uns carros meio novos Agora tá chegando mais um acumulador aí ó Gustav Ah veio com a neném atrás né Montoya, vem cá Montoya Eeeh Montoya Eu sei que não é que é só Juan Mas eu só chamo de Montoya Eu erro todo mundo Chamo todo mundo de Montoya nesse sítio Então esse é o primeiro sítio que você visita Mariana Primeiro sítio Você vai brincar com Montoya Cadê a bolinha? Pega a bolinha Em um mês foi 1,4 kg Sério? Você veio aqui? Você vai entrar no Del Rey? E ela só mama Só mama E mama bem Por isso que eu falei que ela pode até gostar Dani e Tetê Vamos ali no Del Rey pra vocês verem Aliás vamos no Del Rey e no pointer Lata teve um acidente com esse sandeiro Aí não ficou bom Aí eu emprestei o pointer pra ele Porque o pointer tem direção, tem ar Vidro elétrico Aí ó E esse aqui é o projeto que a gente tá fazendo Que é ver qual derrete primeiro Se é o Del Rey ou se é uma garrafa plástica Tá bonitão ó E fora que a gente dá lar né Pra várias famílias de roedores Isso aqui são líquens Vocês devem ter estudado aí ó Aqui fim de tarde pousa algumas mariposas bruxinhas Ficam camufladas com esse mesmo padrão de cor Tá? Aqui na grade é uma composteira Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês Será que vai sair o que aqui? Uai nós fechamos? Eu fechei gente Bom Depois eu pego a chave lá Mato tá meio alto Mas não é fim de tarde Então as cobras estão tranquila Aí ó Onde é o rei guia Em breve Se animar nós vamos pôr ele pra rodar Fazer um conversível duas portas Curiosidade Essa é uma pitaia Cerrado Saborosa de cerrado né Pitaia Porque veio Um nomezinho Mais fofo aí De fora Mas essa aqui Por dentro é muito parecida Só que vê se tem as pétalas Ela tem esses espinhos Três frutos aqui Sítio experimental Bonanza ó Esquentando uma pizza de filé Outra portuguesa Mãos lavadíssimas Muitos germes Todo mundo esperando Você vai provar? Você vai provar? Vai Ó Ei Soninho Vida ganha hein Não é Montoya? Vem cá Montoya Cadê a Larica? Larica Vem cá Larica Vem cá Larica Piranha Uda É É ó Isso aqui é a Lavoura de abacaxi ó Muita abacaxi Muita abacaxi Vem cá 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 Daqui a pouco eu mostro o que é o engar O dia que você for catar os trens e trazer Três telas dessas Bem feita Deixa as mães lá em baixo, as vezes você carregando isso né Larica Elas enche o saco Tudo nosso Beto Então o pé de engar, esse aqui não é o que da baga de metro não Tem uns que da esse aqui compridão Vou pedir pro cameraman nos ajudar aqui Abre aí pra nós Ele dá tipo um algodão doce lá dentro Ixi, tudo lixado Mas do chão eu não podia esperar menos não né Vamos procurar um aqui ó Tem que ter um bão Esse aqui tá com cara de mais novo, aqui ó, não tá rachado Aí ó Ele dá esse algodão doce aqui ó Tem muita carne não Mas é um algodão molhado de água com açúcar Docinho Muito bom Agora vamos pra BH Hecto 1 Tchau 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 Tchau